Fala galera, Sledgebomber aqui e hoje estou trazendo um vídeo de avisos, um pouco mais de avisos como você pode ver está tudo diferente que eu estou um pouco com pressa e já já tenho que dormir mas então eu decidi gravar esse vídeo de avisos explicando que o canal vai sofrer mais uma pausa eu sei que pode ser uma porra, mas de novo, eu vou explicar aqui bem rapidinho pois bem, o canal foi uma pausa devido a um novo emprego que eu arranjei mas antes deixa eu explicar um pouco mais, é que no primeiro vídeo que eu postei quando eu estava em São Paulo eu falei que eu já estava empregado, então eu entrei naquela empresa, deu problema depois eles me contrataram por uma função que eu não podia exercer aí ficaram me rodando durante a empresa e acabaram depois, eu acabei acertando um acordo de ir embora da empresa porque foi contratado errado e foi nessa época eu voltei a postar vídeo, pois eu acabei ficando no ócio em casa e para não ficar sem fazer nada eu voltei a postar vídeo, mas na correria de procurar um emprego então finalmente achei outro, eu acabei trabalhando de call center, para quem quer saber mas então, é por causa disso que o canal vai sofrer uma pausa, eu vou começar acho que do, acho que no, deixa eu ver, até esqueci o dia de tanto sono então eu vou começar amanhã então eu vou dedicar totalmente essa semana de treinamento, acho que vai ser mais uma, esse canal vai ficar mais ou menos uma, duas semanas parado mas eu vou me dedicar muito a aprender a nova função, preciso desse emprego então o motivo pelo qual o canal vai estar parado é porque eu vou me dedicar totalmente a um novo emprego me dedicar a aprender a função, a me adaptar, eu quero me desligar de tudo basicamente eu quero me desligar de tudo para aprender, tudo que possa vir a me atrapalhar então eu provavelmente vou entrar menos em facebook, eu vou, eu vou, não vou poder, não vou ter mais tempo de postar porque eu quero focar em aprender, essas coisas mais ou menos assim mas fiquem tranquilos que pelo menos essa semana, eu já vou dar spoiler aqui, se já podem ter visto durante essa semana, vai ter ainda mais dois vídeos, até sexta, eu já não garanto mais da próxima semana acho que próxima semana não vai ter mais, não é grande, vai sofrer a pausa, tudo vai depender até domingo como domingo é minha folga, talvez eu faça alguma coisa, mas vocês podem ver que até 29 de julho vocês tem vídeo tem mais dois vídeos aí que vocês podem ver, aí tem o guia de team builder e o monotype aí tem dois vídeos que eu consegui gravar, por isso que no Operação Showdown de Ubers eu estava com muita pressa eu estava regularizando documentos e tudo mais, então essa semana foi muito corrida para mim tanto que eu fiz, quando eu fiz esse vídeo no final de semana então é isso, é basicamente o aviso o canal vai dar uma parada, mas depois que tudo der certo, eu vou voltar depois que eu já estiver pregado depois que eu já estiver acostumado, aprendido e tudo mais aí que eu vou ter a minha cabeça livre para conseguir pensar em time para conseguir voltar aos poucos com a rotina, abre aspas, nova do canal então acho que é isso, eu vou finalizar por aqui, não tem muito mais não tem mais muito não tem mais muito que eu falar é basicamente isso então é isso nos vemos no próximo vídeo e falou Tchau 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 Obrigado.